Eu não quero que me entenda errado Mal te conheço e já tô apaixonado Se não quer nada posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Oh, não roça comigo Eu quero você Oh, não roça comigo Roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Se não quer nada posso só ser teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar colado No escurinho do meu quarto você não vai esquecer Oh, não roça comigo Eu quero você Oh, não roça comigo Roçando o bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Tendo nada no pescoço Que ela chega e deixa roxo Chegou sexta-feira, abriu a porteira Vem de blogueira, boiadeira Entra casada, entra solteira Agora porra ficou séria Elas grita paredão, berra Agora porra fico sério Elas gritam paredão berra nó grudam, nós grudam, nós beijam ela nó beijam ela� batendo a raba na terra Agora porra ficou sério Elas gritam paredão berra nó grudam, nós beijam ela batendo a raba na terra Chapéu de palha, raiba na cara No horizonte aquela soja que não acaba Dodge de rã, dois e quinhentos estacionada Nosso freezer é caçamba cheia de gelê gelada A cara do Nelore no cordão de ouro Pendurada no pescoço, que ela chega e deixa roxo Chegou sexta-feira, abriu a porteira Vim de blogueira, a boiadeira Entra casada, entra solteira Agora a porra ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam Elas batendo a raba na terra Agora a porra ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam Elas batendo a raba na terra Agora a porra ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam Elas batendo a raba na terra Agora a porra ficou séria, elas gritam Paredão berra, nós grudam, nós beijam Elas batendo a raba na terra Agora a porra ficou séria, elas gritam Bruni Barretti, tênis DJ Ei, Curitiba Bruni Barretti, tênis, assim Ei, olha o bumbum dela Fica a pianim, caidinho nela Eu tô falando porque eu já caí nessa É só o volume do som subir Que ela já quer descer Faz o bailão enlouquecer Quem vê esse rosto bonito Não sabe que é perigo Cada sentada é um tiro Joga o balanzinho Esse bumbum é perigoso Da confusão da rolo Imagina ela sentando Ai, credo que gostoso É perigoso Da confusão da rolo Imagina ela sentando Ai, credo que gostoso É perigoso Da confusão da rolo Imagina ela sentando Ai, credo que gostoso É perigoso Da confusão da rolo Imagina ela sentando Ai, credo que gostoso Joga pra cima 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 Bruni Barreto e Tênis Vem, vem, vem Vem, vem Vem, olha a senhora Vem, olha o bumbum dela Fica a pianim, caidinho nela Eu tô falando porque eu já caí nessa Vem É só o volume do som subir Que ela já quer descer Faz o bailão enlouquecer Quem vê esse rosto bonito Não sabe que é perigo Cada sentada é um tiro Joga a mão na chino Esse bombom é perigoso Da confusão da rolo Imagina ela sentando Ai, credo que gostoso É perigoso Da confusão da rolo Imagina ela sentando Ai, credo que gostoso É perigoso Da confusão da rolo Imagina ela sentando Ai, credo que gostoso É perigoso Da confusão da rolo Imagina ela sentando Ai, credo que gostoso Bate na palma da mão Bate na palma da mão Alô, Curitiba Renes DJ Bruno e Barreto Quem gostou dá um grito Bom, bom demais Agora foi pressão, hein Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo De novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras Do desapego Não atenda de primeira Aquela ligação Suma em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme Não assume As velas da mesa do jantar Esquece, não pode acender Se escaparam Eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Teu amnésia acabei de esquecer Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo De novo Machucado por outros amores Coração calejado de medo Aprendeu as cinco regras Do desapego Não atenda de primeira Aquela ligação Suma em plena sexta-feira Sem dar satisfação Em caso de ciúme Não assume As velas da mesa do jantar Esquece, não pode acender Se escaparam Eu te amo sem querer Acione o plano B Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Não vou mais te ver Faz falar difícil fazer Planejei, deu tudo errado Tô apaixonado por você Faz falar difícil fazer Sabe aquelas cinco regras Teu amnésia acabei de esquecer Seu beijo é coisa de louco Mas todo cuidado é pouco Não quero ser feito de bobo De louco Seis horas da tarde Saí do trabalho Bateu a saudade Primeira parada Boteco do lado Já tiro do bolso Da esconda amassado E jogo na mesa Me vejo uma dose Um espete de gato Ainda bem que acho que o bloco está Quebrada e não toca mais sofrência O que o ouvido não escuta O coração não lembra Eu não esqueço dela Nem boteco, Nutella Um amor infeliz Não boteco, raiz Que a gente souber Eu não esqueço dela Nem boteco, Nutella Um amor infeliz Não boteco, raiz Que a gente souber Barretão Esses negócios, Nutella Não prestam de jeito nenhum, rapaz O negócio, o sistema é raiz Meu parceiro Segura Seis horas da tarde Saí do trabalho Bateu a saudade Primeira parada Boteco do lado Já tiro do bolso Dez contas amassado E jogo na mesa Me vejo uma dose Um espetinho de gato Ainda bem que acho que o bloco está Quebrada e não toca mais sofrência O que o ouvido não escuta O coração não lembra Eu não esqueço dela Eu não esqueço dela Em boteco, Nutella Um amor infeliz Não boteco, raiz Que a gente supera Eu não esqueço dela Em boteco, Nutella Um amor infeliz Um amor infeliz No boteco, raiz Que a gente supera Eu não esqueço dela Em boteco, Nutella Um amor infeliz Vamos boteco, raiz Que a gente supera Você só fala eu te amo Com um bafo de bebida Só se entrega de verdade Com doses de mentira Pedaços do meu coração Você usa de petisco Eu finjo que não tô sabendo disso Quando cê tá sobra, eu sobro Mas bebada se afoga no meu colo Então bebe, desdrama Quanto mais cê bebe, mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe, mais me ama Bebe, desdrama Então bebe, desdrama Quanto mais cê bebe, mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe, mais me ama Vira a garrafa e o zóio na minha cama Você só fala eu te amo Com um bafo de bebida Só se entrega de verdade Com doses de mentira Pedaços do meu coração Você usa de petisco Eu finjo que não tô sabendo disso Quando cê tá sobra, eu sobro Mas bebada se afoga no meu colo Então bebe, desdrama Quanto mais cê bebe, mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe, mais me ama Bebe, desdrama Então bebe, desdrama Quanto mais cê bebe, mais me ama Mesmo que só seja um amor de cana Quanto mais cê bebe, mais me ama Vira a garrafa e o zóio na minha cama Vira a garrafa e o zóio na minha cama Vira a garrafa e o zóio na minha cama Olá rapazes, aqui é a boiadeira Estão preparados para o ano? Se prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chafrou carangá Bota o vermelho, busco não chegará As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chafrou carangá Bota o vermelho, busco não vai chegar Nós tá embaçada Na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Nós tá embaçada Na galopada Nem oito segundos o pinhão não aguenta com essa sentada Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Te prepara As boiadeiras não dá pra encarar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chefe a caramba, batom vermelho com os que vai chegar As boiadeiras não dá pra encarar Bota o fim dela, chefe a caramba, batom vermelho com os que vai chegar Quero ver descer, quero ver descer Bota o fim dela, chefe a caramba, batom vermelho com os que vai chegar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gamar Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra iludir Ei, 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 ei Se prepara Ah, ah, ah Chegamos, o diferente é fácil conhecer A gente de chapéu e bota Traiada a todo instante De camisa de brilhante De atualizar a moda Eu vivo a lida do garo de raio Do que o de carvalho No tipão na roça O asparte acho bonito Mas vou falar o estilo que a gente gosta As meninas da pecuária É top, é top Quando o belante toca É mulherada no galope Quando o belante toca As meninas da pecuária É top, é top Quando o belante toca As mulherada no galope Quando o belante toca As mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Cê gosta do galope Das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para Tô gravando no galope Das meninas da pecuária É a boiadeira, bebê E os meninos da pecuária Chegamos, os diferentes É fácil conhecer a gente De chapéu e bota Traiada a todo instante De camisa de brilhante Atualizando a moda Eu vivo a lida Do gado de raio Que eu de cavalo No tipão da roça As partes acham bonita Mas vou falar o estilo Que a gente gosta As meninas da pecuária É top, é top Quando o belante toca É mulherada no galope Quando o belante toca É mulherada As meninas da pecuária É top, é top Quando o belante toca É mulherada no galope Quando o belante toca É mulherada no galope As meninas da pecuária É top, é top Quando o belante toca É mulherada no galope Quando o belante toca As meninas da pecuária É top, é top Quando o belante toca É mulherada no galope Quando o belante toca É mulherada no galope Galopa, galopa, galopa Não para Chega só no galope das meninas da pecuária Então galopa, galopa, galopa e não para Logo amado no galope das meninas da pecuária As meninas da pecuária é top, é top Quando o berlante toca a mulherada no galope Quando o berlante toca a mulherada no galope Galopa, galopa, galopa não para Chega só no galope das meninas da pecuária Galopa, galopa, galopa e não para Logo amado no galope das meninas da pecuária É a boiadeira, bebê! E os meninos da pecuária Juntos! Eu, ele, 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 a boiadeira, o Cris, não tem te vaca Show, meu DJ! Foi que falou que as malocas não sentam nos boiadeão Aqui jacaré não é do peito, é do pé Os lotados proporcionam o que elas querem Ajeita menina cheia de ouro no pescoço E eu de luxo e boto na preto fosco Eles perdem a linha se nós brota no bailão Nós juntas, Juliette e Chabelão Bota o chapéu na cabeça, boto, bota, bota em mim Bota o chapéu na cabeça, boto, bota, bota em mim Ficando no fazendeiro, galopa no gostosinho Ficando no fazendeiro, galopa no gostosinho Bota o chapéu na cabeça, bota, bota, bota e bota nela Bota o chapéu na cabeça, bota, bota e bota nela Ela se amarra e muda no pião sem cela Ela se amarra e muda no pião sem cela Quem foi que falou, que as maloca não sentam nos boiadeus Aqui jacarela é do peito, é do pé Os lotados proporcionam o que elas querem Ajeita menina cheia de ouro no pescoço E eu de luxo e boto na preto fosco Eles perdem a linha se nós brota no bailão Nós Júnior é de Chapê, Lô Bota o chapéu na cabeça, boto, bota, bota em mim Bota o chapéu na cabeça, bota, bota, bota em mim Ficando no fazendeiro, galopa no Gouzinho Ai, devagarinho, galopa no Gouzinho Devagarinho, Lula Pereira Bota o chapéu, dá cabeça, bota, 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 bota nela Bota o chapéu, dá cabeça, bota, 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 bota nela Pra ela se amar e mudar no pião Sem cela, é lance de amar e montar no pião sem cela Garçom, me traga outra garrafa de cerveja, eu vou ficar sozinho nessa mesa E eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida e agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum vexame Pega toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade E eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Garçom, ela saiu de vez na minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum vexame Pega toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade E eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade E eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade E eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher nos bares da cidade Ah, se o cantor fosse desafinado Se os tocador não tivesse ensaiado Mas os vela da mãe tem talento E me encorajou pra esse evento Aí eu fui lá no portão Bate palma Mas a desgramada saiu acompanhada Cê não acredita Foi cena de novela A banda parou E eu sofri a capela E aí eu chorei Chorei tão bonito e eu nem ensaiei E aí eu chorei Com a voz engasgada eu nem desafinei E aí eu chorei Chorei tão bonito e eu nem ensaiei E aí eu chorei Com a voz engasgada eu nem desafinei E nem cantar eu sei Ah, se o cantor fosse desafinado Se os tocador não tivesse ensaiado Mas os vela da mãe tem talento E me encorajou pra esse evento Aí eu fui lá no portão Bate palma Mas a desgramada saiu acompanhada Cê não acredita Foi cena de novela A banda parou E eu sofri a capela E aí eu chorei Aí eu chorei Chorei tão bonito e eu nem ensaiei Aí eu chorei Com a voz engasgada eu nem desafinei E aí eu chorei Chorei tão bonito e eu nem ensaiei E aí eu chorei Com a voz engasgada eu nem desafinei E nem cantar eu sei E nem cantar eu sei Ah, se o cantor fosse desafinado Só quem já sofrerou Repita, Savané É louco? Oh, tem doído Chame E já não saio mais de casa Não vejo a luz do sol Faz tempo Minha risada é tão forçada Onde acha graça tanto sofrimento Mas eu tenho comigo que isso vai passar Afinal eu vivi antes de te amar Eu só tô alimentando essa vontade De te superar Imagina a hora que eu soltar dessa saudade Esse choro vira sede e eu cria coragem Não vai sobrar algo na cidade Nem corpo solteiro sem prova da minha liberdade Imagina a hora que eu soltar dessa saudade Esse choro vira sede e eu cria coragem Esse choro vira sede e eu cria coragem Não vai sobrar algo na cidade Nem corpo solteiro sem prova da minha liberdade Mas eu tenho comigo que isso vai passar Mas eu tenho comigo que isso vai passar Afinal eu vivi antes de te amar Eu só tô alimentando essa vontade de te superar Imagina a hora que eu soltar dessa saudade Esse choro vira sede e eu cria coragem Não vai sobrar algo na cidade Nem corpo solteiro sem prova da minha liberdade Imagina a hora que eu soltar dessa saudade Esse choro vira sede e eu cria coragem Não vai sobrar algo na cidade Nem corpo solteiro sem prova da minha liberdade Imagina a hora que eu soltar dessa saudade Esse choro vira sede e eu cria coragem Não vai sobrar algo na cidade Nem corpo solteiro sem prova da minha liberdade A gente se juntou Não só pra cantar uma história Mas pra passar uma mensagem De amor Provavelmente sabe quem sou eu Se não sabe deixa que eu te digo Eu sou o amor da pessoa que te chama de amor Escondido Não desliga Eu não sou um cara de briga Mas se trata da pessoa mais importante da minha vida Que pra você é uma cama, uma trança casual E nada mais O que eu vou pedir pra você É simples demais Deixa que eu peço Deixa ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais Deixa a gente quieto O que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Ela veio me contar Eu vou terminar Eu não deixei Pra não ver ela passar com você O que eu passei com vocês É aquela história, né? Antes de entrar na vida de uma pessoa Tenha certeza de que não está entrando na vida de duas Não desliga Eu não sou um cara de briga Mas se trata da pessoa mais importante da minha vida Que pra você é uma cama, uma trança casual E nada mais O que eu vou pedir pra você É simples demais Deixa ela em paz Deixa ela em paz O seu brinquedo é uma pessoa que eu amo demais Deixa a gente quieto O que pra você é uma aventura O que pra você é uma aventura Pra ela tá ficando sério Ela veio me contar Tentou terminar Eu não deixei Pra não ver ela passar com você O que eu passei com vocês O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz Vou merecer Na cama nunca falta assunto Nem mexe pendente Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu laço Ela me mata mais ainda Desse jeito você me complica Você vai embora Mas seu cheiro fica Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Aviso o próximo Que não tem próximo Depois de eu O que é que eu vou fazer Se o meu te amo tem seu nome Você faz E você faz Vou merecer Na cama nunca falta assunto Nem mexe pendente Pra resolver É que a saudade é infinita E quanto mais eu mato Ela me mata mais ainda Eu não chamo mais o meu amor de meu Eu não chamo mais o meu amor de meu Porque ele é todo seu Porque ele é todo seu Porque ele é todo seu É todo seu E nada meu É todo seu Aviso o próximo Que não tem próximo Depois de eu Obrigado Obrigado Deu saudade do seu Eu nego É só seguir o som alto Na frente Afeite vai ver meu As amiguinhas Tando em cima de mim No meio do rolo Bebendo cachaça Cê tá preparada Pra ver o seu ex assim No meio do rolo Com a mulherada E suas amiguinhas Tando em cima de mim É só seguir o som alto Na frente vai ver meu Ozinho Ou liga pra suas amigas Que elas também estão aqui No meio do rolo Bebendo cachaça Cê tá preparada Pra ver o seu ex assim No meio do rolo Com a mulherada E suas amiguinhas Tando em cima de mim No meio do rolo Bebendo cachaça Cê tá preparada Pra ver o seu ex assim No meio do rolo No meio do rolo Com a mulherada Ficar em casa Meu saudade do seu nego Foi Valeu, Bruno e Barreto Meus irmãos Segura, Luan Pereira Olha só É melhor ficar em casa mesmo Porque nós quando sai É problema, hein? É problema, é problema Tão junto Tão junto A bota pendurada tá de novo no jogo Com o cabelo amassado Com o cabelo amassado Eu fornei de novo Eu botei um filho no relacionamento Sentimento pra fora e a camisa pra dentro Vai ser sua mensagem Eu estou moendo É soltorando É soltorando Turbina pitando Pra mostrar pro povo Que eu tô de volta pro rolo É soltorando Turbina pitando É moça É moça pro povo Que eu tô de volta pro rolo Mulher derramando E eu passando o rolo He he Luzinho Aô, Pedro Paul e Alex Vocês querem me levar pro Alcaminé Me trazer de volta Eu botei um filho no relacionamento Sentimento pra fora e a camisa pra dentro Vai ser sua mensagem Eu estou moendo É soltorando Turbina pitando É moça É moça Pro povo Que eu tô de volta pro rolo É soltorando Turbina pitando Pra mostrar pro povo Que eu tô de volta pro rolo É soltorando Turbina pitando E elas dançam em cima da carroça E elas dançam em cima da carroça Que eu tô de volta pro rolo Que eu tô de volta pro rolo É soltorando Turbina pitando Na moça pro povo Que eu tô de volta pro rolo Mulher derramando E eu passando o rolo Luan Pereira É o LP, o PPA, botando Barreira O soltorando Turbina pitando A moça pro rolo 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 Não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante Sem definir Sem rotular A gente segue se encontrando Na cama, segue amando O importante é se pegar Quatro paredes e nós Fazendo amor lento Fazendo amor relógio O que a gente faz É diferente dos iguais A gente briga igual casal E se pega como amante A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante A gente briga igual casal E se pega como amante A gente não tem nada sério Mas o ciúme é constante Nem namorado e nem ficante Nem namorado e nem ficante Sem definir Sem rotular Maiara e não tem nada sério Maiara e Maraísa Dizão Rodolfo Que honra Obrigado Barreto Fala Alex Lembra daquela festa que a gente foi? Qual delas? Aquele rodeio em Astorga 2017 O qual tava aturando As caminhonetes na areia de Camboriú Na virada do ano Lembra aquele parre que a gente tomou De bigode e cerveja E aquela boca que você beijou A loiro da morena Eu só tenho uma certeza Valeu a pena Vem que nós não saia O pau não para de dourar Pra sempre farra Chama, mete em marcha Respeita nós que é muitos anos de cachaça É 34 anos de faredão Uma vida de nove anos são Três anos seguidos de faredão De chapéu na cabeça e o copo na mão Lembra aquele porre que a gente tomou De pingo e pingo de cerveja E aquela boca que você beijou A loiro da morena A loiro da morena Eu só tenho uma certeza Valeu a pena Vem que nós não saia O pau não para de dourar Pra sempre farra Chama, mete em marcha Respeita nós que é muitos anos de cachaça Vem que muitos anos de faredão Uma vida de nove anos são Dez anos seguidos de barretão Chapéu na cabeça e o copo na mão Vem, vem, vem Vem que nós não saia O pau não para de dourar Pra sempre farra Chama, mete em marcha Respeita nós que é muitos anos de cachaça Trinta e tantos anos de faredão Uma vida de nove anos são Dez anos seguidos de barretão Chapéu na cabeça e o copo na mão Vai, que seja sempre assim Pra sempre farra Pra sempre farra Bruni Barreto e PPA Eu gostei Ai, que legal Muito obrigado Bom pra largar Ruim pra esquecer Esse sou eu prazer Boa pra festar Sair e beijar Essa daí é você Vem Todo relacionamento tem um lado que termina e sofre Toda ressaca geralmente é movida a dois tipos de porre E o meu é só saudade E o meu é só saudade E o dela é de felicidade Queria sair metendo louco mas sua falta não deixa Eu pergunto Eu pergunto Me acordo com a saudade Mas saudade não beija Saudade não é você Mas podia ser Pra eu parar de sofrer Meu copo não tem você Mas podia ter Pra eu perder Só você Comprar largar Ruim pra esquecer Esse sou eu prazer Boa pra festar Sair e beijar Essa daí é você Todo relacionamento tem um lado que termina e sofre Toda ressaca geralmente é movida a dois tipos de porre O meu é só saudade Sempre saudade, né? E o dela é de felicidade Queria sair metendo louco mas sua falta não deixa Eu pergunto Me acordo com a saudade Mas saudade não deixa Queria sair metendo louco mas sua falta não deixa Eu pergunto Me acordo com a saudade Mas saudade não deixa Saudade não é você Mas podia ser Pra eu parar de sofrer Meu copo não tem você Mas podia ter Pra eu beber só você Bom pra largar Ruim pra esquecer É só eu prazer Muito prazer Muito prazer Isso é Diego e Vitor Hugo E Emerson Jean No 12 Diego e Vitor Hugo E João Bosque e Vinicius Tá lindo demais Joga a mãozinha em cima assim Vamos jogar a mãozinha em cima assim Tá lindo Eu queria amar um pouco menos você O meu coração Só apanha e vai parar de bater Se eu pudesse Tirar esse meu coração Pra deletar a saudade do toque das suas mãos E parava de sofrer E parava de sofrer E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando Eu queria Amar um pouco menos você O meu coração Só apanha e vai parar de bater Se eu pudesse Tirar desse meu coração Pra deletar a saudade Do toque das suas mãos E parava de sofrer E parava de sofrer Simba, simba E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar te amando E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando E mesmo assim E mesmo assim Sem esse coração Eu acho que vou continuar chorando Eu acho que vou continuar chorando Eu vou continuar chorando Eu acho que 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 não fazer Deixa que eu faço ela Feliz por você Deixa que tá fácil Eu sei melhor que você Vai Jorginho Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra daquele só se diz Que você implicava E mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Você foi doença E eu fui a cura Sem quis dar no mundo Eu foquei só em uma Brigava com ela Pela roupa curta Estilo é estilo Conduta é conduta Vai, vai Lembra daquele só se diz Que você implicava E mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela Toda vez que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra daquele só se diz Que você implicava E mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra daquele só se diz E mandava ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela Depois que a gente sai A nossa diferença tá aí Lembra daquele só se diz Já que eu não me fiz Eu lembro Com e sem o short Lembra direitinho